Salve rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo vou mostrar aqui o quadro FXZ vermelho com mais detalhes para vocês. É um vídeo curto, mas eu sei que tem várias pessoas que querem ver esse quadro com mais detalhes, então espero que gostem. Tchau, tchau. Tchau.